Fala, galera! Depois de receber novas doses da vacina contra a febre amarela, as policlínicas da Vila Matias, Ponta da Praia e a Aparecida retomaram atendimento. Junto com o Centro de Saúde Martins Fontes, as unidades estarão vacinando pessoas com viagens marcadas para locais onde a doença circula. Os 300 policiais militares que estão reforçando o patrulhamento da Operação Verão estão alojados na Arena Santos. Com isso, a Prefeitura economizou quase um milhão de reais em hospedagem. Em anos anteriores, a estadia dos militares era terceirizada. E o Baile da Cidade acontecerá dia 27 de janeiro, com o show do Cantor Leonardo. Os ingressos para a Festa Beneficente estarão disponíveis até o dia 25. Eles custam 330 reais e podem ser adquiridos na sede do Fundo Social de Solidariedade, em horário comercial. Valeu, pessoal! E até a próxima!